Para você que chega agora aqui a Jovem Pan, estamos acompanhando ao vivo a cerimônia que marca a abertura do ano do Judiciário no Supremo Tribunal Federal. Cerimônia conduzida pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que foi quem abriu com o discurso o evento, a solenidade. E enquanto fala o presidente da OAB, Beto Simonetti, vou passar a palavra aqui aos nossos debatedores. Rapidinho, gente, um teaserzinho de cada um de vocês com as impressões do discurso que acabamos de acompanhar do ministro Barroso. E daqui a pouquinho a gente volta para lá, para o STF. Quer começar, Diego? Por favor. Vamos lá, Abraão. Abraão, temas importantes que ele abordou no discurso dele, a questão da paridade de gênero, que até do lado aqui na nossa imagem, o presidente da OAB está discursando. Talvez tenha até sido inspiração do Supremo ter observado que a OAB observou, a OAB São Paulo observou no procedimento do 5º Constitucional, que vai nomear desembargadores agora para o Tribunal de Estado de São Paulo, também a questão da paridade de gênero. Talvez tenha servido de inspiração para o Supremo adotar isso também, para os critérios de promoção dos juízes dentro do Poder Judiciário. A questão da descarbonização, que também é algo que está pautando o debate público em muitos locais do mundo. Eu confesso que eu só esperava um pouco mais desse discurso a respeito da justiça em si, porque nossa pauta mesmo nós acabamos de discutir aqui a queda do Brasil em 10 posições e um ranking de percepção de combate à corrupção. Então, eu acho que faltou um pouco desse ingrediente para temperar o discurso do presidente da STF na abertura dos trabalhos do Supremo nesse ano. Pois é, e ele falou muito, né, Diogo da Luz, o ministro Barroso, sobre o tamanho, né, tentou dar uma dimensão, uma proporção do que é o trabalho da justiça no Brasil. É claro, é um país continental, tem milhões de processos, o ministro citou alguns números, né, sobre servidores, sobre a quantidade de processos. Será que é uma tentativa também, Diogo, de tentar reparar um pouco essa imagem tão desgastada do Judiciário nos últimos anos? E lembrando que há poucos dias a gente teve a divulgação de um número surpreendente, assim, surpreendente não, mas muito forte, do custo da justiça aqui no Brasil. Que os tribunais brasileiros custam mais do que a média global, consomem mais de um e meio do PIB brasileiro, tem um custo acima do que custa a justiça de outros países. E a resposta, muitas vezes, para a sociedade não é aquela que se espera, né, não é rápido. Quando você entra com uma ação, não demora muito. Será que essa fala do ministro Barroso vem justamente para tentar estabelecer um contraponto a essas críticas que sofre tanto o poder judiciário no Brasil, Diogo? Me deu essa impressão, a gente tem que considerar também, dar um crédito para ele, porque o papel dele não é comunicação com o público, mas a imagem que fica clara para mim é que ele está muito desconectado justamente da população. É um discurso de preocupação, de preocupação com a imagem do judiciário, mas ele só reforça essa ideia que você trouxe muito clara na mente da população, que o nosso judiciário é caríssimo e lento. E também ele falou de alguns temas menores para o conjunto da população, o que mostra para mim que os juízes não devem ficar se comunicando diretamente com o povo, devem falar muito mais nos processos e muito menos nas câmaras de televisão. E você, Leandro Ferreira, aprovou esse discurso de reabertura dos trabalhos do Supremo, do ministro Barroso, Leandro? Acho muito valoroso também a iniciativa da promoção de juízes levar em conta a paridade de gênero. Acho que é algo que eles já haviam aprovado na última presidência, Diego, e tomara que a OAB de São Paulo inspire outras OABs para fazer o mesmo. Eu vejo com muita importância esse discurso parcimonioso do Barroso e que leva em conta a igualdade entre os poderes, o controle constitucional entre os poderes. Acho que isso é fundamental para a gente avançar e melhorar aquilo que diz respeito à democracia brasileira. E os embates que nós vimos tendo entre executivo, legislativo e o judiciário certamente não ajudam. Fiquei também ali satisfeito de ver que o Pacheco, claro, é presidente de um dos poderes, mas estava ali presente. E a gente espera que esse ano seja um ano de colaboração entre o legislativo e o judiciário muito mais do que foi no passado com aqueles embates que fizeram com que o STF fosse... houvessem tentativas de desidratar o STF. E você, o senhor, gostou do que viu e ouviu do ministro Barroso? Eu gostei. Acho que os poderes, pelo menos na foto, estão todos unidos. Acho que o Barroso erra quando fala que não existe intriga e não existe briga entre os três poderes, coisa que a gente discute quase que semanalmente aqui, mas no discurso dele, quando ele fala isso, ele joga uma isca de esperança que os três poderes possam voltar a ter a harmonia necessária para que o país continue crescendo de forma orgânica e da forma que o povo precisa. Não adianta Congresso, Judiciário e Executivo brigarem diariamente. Eles têm que ter as suas responsabilidades respeitadas para que as coisas andem de forma harmoniosa. E acho que no discurso dele, ele tentou trazer essa harmonia e sinalizar para que ela ocorra. Agora, Diego, acabei não tocando com você nesse ponto do custo da justiça aqui no Brasil. De fato, esses números, eles estão acima do que deveriam. Seria possível enxugar isso? Tem responsabilidade das nossas próprias elites políticas, judiciárias? Ou está de acordo com a nossa realidade? Que leitura você faz, Diego? Acho que eu falei, Diogo, né? Não passei no teste. Eu entendi, Diego. Ah, então beleza. Vou te dar o benefício da dúvida. Pronto. Bom ter advogados por perto. Eu entendi, Diego. Ah, então. O Bram, olha, é claro que nós temos, de modo geral, isso não é um problema, afeta só o judiciário. Todas as estruturas públicas no Brasil custam muito caro. E se só custassem muito caro, tudo bem. O problema é que elas entregam muito pouco. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo até caricato da justiça do trabalho. A justiça do trabalho, ela custa mais caro do que as indenizações que ela entrega nos processos. Então, são essas... Tem países que nem tem justiça do trabalho, né? As grandes democracias, os países mais liberais, não têm justiça do trabalho. Enfim, isso é coisa do Brasil e de outras republiquetas aí ao redor do mundo. Eu sou totalmente contrário à existência da justiça do trabalho. Enfim, eu como um liberal, vocês imaginam qual que é a minha opinião. Mas aí a gente vai ter que sair um pouquinho da pauta. A OAB também é? Eu não represento a OAB, né? Mas você é... Eu represento aqui só a minha opinião. Você é ligado. Eu estou aqui enquanto comentarista político, não enquanto conselheiro da OAB. Você paga a OAB. Pago, pago a OAB, evidentemente. Mas, enfim, eu como liberal não tenho, não sou favorável à existência de uma justiça do trabalho, principalmente diante de números como esse que eu disse aqui, uma justiça que entrega um valor menor do que aquilo que ela custa para a sociedade. Então, esse tipo de distorção, de fato, eu acho que tem que fazer o brasileiro, o nosso poder público, os nossos representantes, de modo geral, se debruçarem sobre o tema da própria estruturação do nosso Estado. Nosso Estado não pode ter um custo desse diante da entrega que faz a sociedade. Será que terminou a fala do presidente da OAB? Estou de olho aqui no nosso monitor, no retorno aqui. Parece que terminou a fala, né? Do presidente da OAB, Humberto Simonetti. Vai ter continuidade a cerimônia. Estão previstas ainda as falas do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do presidente Lula.